Fala aí Mosqueria dos Beleza, Gustavo Guerra aqui na área. Nesse mês eu separei uma mega promoção no meu curso chamado Modern Lines. Nesse curso eu abordo diversos tópicos que eu considero de fundamental importância para você desenvolver no seu instrumento. Aqui eu vou lhe mostrar sobre backing tracks, como que eu faço os meus bends, os meus vibratos, os slides, as pentatônicas alongadas, a parte de dinâmica, motivos melódicos. Tenho certeza que este será o grande pulo do gato, pois não adianta você saber uma escala e aquele lance da interpretação, da pegada. Como eu faço? Aqui vou lhe dar segredos que eu adquiri durante longos anos e nesse material eu separei com mais de 80 aulas para você. De quebra você recebe vários materiais bônus e também um bônus muito especial que é o Favorite Licks Parte 3. Aqui são os meus Licks Fusion que eu separei para você. São 20 Licks e vários e vários backing tracks. Então confira aqui e aproveite essa mega promoção do Modern Lines.